A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho uma meta diferente, eu tenho diferentes coisas que eu consegui, mas se eu não quiser, eu sigo, eu tenho um fracasso. Tem gente que não pode reconhecer ou não pode aceitar o que você sofre de, entre outras, depressão. Porque depressão é uma maldade. Tem gente que não pode aceitar o que você sofre de depressão. Sim, claro. Então, eu espero que você sofre de depressão aqui, mas não se escondem por causa do alcohólico, de material, de trabalho. Não se escondem, não se veem na realidade. Então, é tristeza que se você não se veem na realidade, quando a depressão, você segue mais longe de uma fase diferente. Então, você vai cair de uma fase que você não pode acontecer, que você sente que você não pode suportar mais. Mas, no momento, você vai cair de uma fase que você não pode suportar mais. Então, você está em uma fase diferente de uma fase de depressão. O que você está em uma fase de depressão? Como você está em uma fase de depressão? O que significa isso? O que significa isso? O que é a mãe? O que é a amistade? Eu acho que é isso aqui. Eu acho que a gente começa nessa parte, a gente menciona que a gente pensa que isso não é interessante para mim. E na realidade, nós dois sentimos aqui no momento de ter um estresse. Isso começa uma coisa mais leve, uma coisa inoffensiva, que não tem uma mensagem, que não tem uma mensagem. Você compreende? Então, se você quiser dizer, você pode fazer isso. O que significa que não é mais difícil de fazer isso. Então, o exemplo, é um exemplo. Um filho de família. Você tem um estresse com sua casa. Você não pode provar para sua família mais. Não tem uma forma de nossa economia. E a economia é muito ruim. Você pode fazer isso. A gente pode fazer isso. Agora, é muito ruim. Quando não está com o deal, a situação que está apresentada, esse momento aqui, o estresse aqui, e a ansiedade para o futuro. Então, a gente começa a pensar, como é que a gente paga a casa, como é que a gente paga a casa, como é que a gente paga a água, paga a luz, paga a auto, o número de auto também, como é que a gente paga a casa, e tudo isso aqui não, então a minha família depende de mim, e assim por causa de ansiedade para o futuro. Então, eu não sei o futuro da 13, porque essa aqui está a realidade, então eu posso ir, está a causa de stress, door, para a boca e a outra, para sombrar, ah, bom mesmo, que eu tenho lá no primeiro lugar, não há deal com ele, eu não sei como é que é optimal, não sei como é que é, então essa aqui está a passar over, para a boca, para a sua hora, eu vou estar bem a ser a outra, Então, eu vou casar, eu vou casar agora também esse sentier, e eu também mei agora, que também portam um dia, que estamos de uma arte aqui. Bom, digo, assim nada, bom, digo, papio, esse sentier é de sumeço. É, correto, esse sentier é de sumeço, então é afetar, é afetar como eu vou mirar. Então, tem gente de homens, não tem gente de homens que estão morrendo, é bem cair portado em alcoolismo, é bem cair numa decisão, roubez, é bem cair de uma decisão que você tem que tomar uma coisa, é bem cair, então, roubebendo, o que você vai fazer, por falta de conhecimento, por falta de saber com você, com isso mesmo, com isso mesmo, com isso mesmo, com isso mesmo, com esse estresse, que não tem ansiedade, que não tem culpabilidade, tem uma questão da depressão, então você tem uma decisão de não se seguir mais dentro. Sim, o que eu quero dizer é de uma coisa que você tem que ter uma decisão de fazer. Eu tenho que dizer com você, a realidade da vida que a gente está enfrentando, a gente vai enfrentar, para sempre, o que a gente enfrenta, você sabe que é um círculo vicioso de vida. Eu tenho que dizer com você. O que é que você está fazendo? Você está reconhecendo ou, no momento em que você está reconhecendo, você está dizendo, o que é que você está fazendo? Ok. Na hora que eu recebi, é que você está fazendo uma boa pergunta. Primeiro, é porque você está conhecendo o que você está começando em uma cabeça. Essa é a primeira parte que você está conhecendo. É porque você está olhando para olhar para o rei, é algo que a gente não sente. A classe não sente o que a gente não sente. A classe não pensa o que a gente pensa. Agora a gente pensa que a gente vai abrir para mim, a gente vai dar a luz para mim, a gente não gosta de mim, a gente não gosta de mim, não gosta de mim, não gosta de mim, não gosta de mim, não gosta de mim. Eu posso mencionar diferentes coisas. É que você está aqui dentro, dentro da cabeça. Está há como um mundo. Cada pessoa tem seu mundo. Então, no primeiro capítulo, você tem que reconhecer o que você está fazendo. O que você está começando a começar a ser bom. O que você está mudando no momento em que você está fazendo papel. No momento em que você está fazendo papel, você está fazendo papel para confirmar o que você está fazendo. É outra maneira que a gente pensa. Depois, você vai ler o capítulo 1, você está seguindo o capítulo 2 com o papo, agora. Agora você começa a começar a ter uma cabeça e tem tendência a ter uma ansiedade. É uma ansiedade. Agora você vê que nós vamos ter uma ansiedade fixa no futuro, no passado e no presente. Mas o que você está começando com a história de uma família, correto? Sim. Então, é um e-book que você está dando uma história de uma família, que você está vivendo em casa, que você está vivendo em família. E, depois, você está vendo que há diferentes facetas. É uma história e aí. Então, é também rápido, não foi outro. Correto. Então, é um e-book que você está fazendo um e-book que você está fazendo um e-book que você está fazendo um e-book. Então, é bom para enfrentar um e-book que você está fazendo um e-book que a gente está fazendo um e-book que você está fazendo um e-book. o psicólogo educativo da Universidade de Andros e o Michael Shawn Borges, um periodista que tinha maestria de teologia na Universidade Adventista na Brasil, que escreveu diferentes boas. Quando eu escreveu esse boas aqui, eu vou fazer uma pesquisa, então tem diferentes citas de outros psicólogos que podem seguir em busca mais informações, se você pode dizer. E vindo para trás, o que eu vou apontar a mim, vindo para trás, eu pedi aqui, agora quando eu leio esse, a pessoa leio esse boas aqui, ela não pode existir, ela me põe desde a casa, então eu vou ler esse boas aqui de casa para casa, que eu vou não poder identificar os meus clientes, porque essa é a pura realidade de vida que nós estamos enfrentando, se eu que eu vou te desejar ou não, bota-me realmente, então essa é a minha vida segura. E poder de esperança, um boqui mais uma grande miss, que tem uma história mais uma grande miss, não disse que agora nós vamos voltar para o break, não soube amplo, um pouco mais, e eu vou fazer uma coisa de bom, que eu vou tentar ver o futuro, o passado, o presente, e é um monstro para dar, então, naturalmente, nossa série é parte de tempo de criador, pois isso aqui também é uma coisa importante, mas dar o livro aqui. É o Poder de Esperança, um livro que você tem que vencer depressão, ansiedade, culpabilidade e também estresse, que vai no nosso trabalho para um break, agora no nosso back, se põe um bom pão com o papel, claro, passem na boa renda toda a informação, como vai para download o livro aqui, de uma forma digital, para agotar também para alhecer e naturalmente sim, algo, fora de dia. No nosso trabalho para um break, então, diz aqui no nosso back. Nós estamos conversando com Renisca, Riba e-book, E Poder de Esperança, está grande para nós visarmos com o e-book aqui, está completamente gratis e hardcopy, que você pode ver nos conectar e não está disponível mais na parte, mais com 50 mil, um bem que nós estamos bem bem, Riba combos na parte, pero e-book aqui mais, e não está disponível mais que o e-hardcopy aqui, pero, tem uma maneira que você pode download, você pode download, você pode fazer em idioma, que você pode fazer, e isso é muito grande, que nós temos que ver nos conectar, provavelmente que não, mas o e-book aqui vai download, no idioma com o e-book, então, completamente gratis, botem e-book aqui, Riba e-book, Riba e-book, Riba e-book, Riba e-book, Fija, Riba e-book futuro, quando você tem uma ansiedade, o que você tem que fazer no futuro, depressão, fica, Riba e-book passado, e também estresse, fica, demais, Riba e-book presente. Quando nós não temos 10 anos, então, para nós, vamos dizer, amplo, é conteúdo que tem mais ou menos 10 capítulos de e-book aqui. Sim, esse é 10 capítulos, 10 capítulos, corte e craque, de maneira que nós mencionamos para mim, quando nós sabemos em inglês, Melisa, com ansiedade, e a depressão, porque a depressão tem que fazer o último que a gente vai cair. Então, maneira que nós mencionamos, verdade, agora que o curso passa, agora que, que é o Riba e-book, que vai cair de ansiedade, agora que nós sabemos que o futuro está crescendo. A maneira que a pergunta é bem, como é que a gente vai cair? Como é que a gente vai cair? Como é que vai cair? Agora, um homem, não sei o que é grande, vai ter trabalho, mas um homem. É um homem, não é um porra de seu exame, não é um porra de seu exame, ou um exame, ele vai ter um porra de seu exame, e mais um porra de seu exame. Mas é muito bom, isso é para nós seguir, mas para nós pôrmos êmfasismo, é um estresse, não é um porra de gente grande, não é um porra de pessoas, não é um porra de seu exame, ou uma relação malha, um homem que está em escola, um homem que está em escola, que tem uma tensão, que sua mãe vai dizer, eu não aceito muito. É um estresse também vive, e muito, que o meu tempo está, é perfeito aqui, se não, não é um porra de sua vida. De passo, Melissa, até a vida não tem um estresse, mas não tem um porra de nós, mas para nós, porque é parte de um homem, agora, o que acontece? Ela tem um 4.5, então, para o colmo, tem um pra que não tem um bom dia, ela seia, 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 porque ela seia, seia, não tem um caminho, seia, seia, uma dama chega, vou rolar, que está em um bom ponto, aí um virpente vai se exame, até tem um herr, então, tem um vaca, que está em casa, que é coisa está em casa, ansiedade, como é que você está em casa, como é que você está em casa, não é que você está comprando, é vaca aqui, se me droga, que minha mãe está em casa, como é que você está em casa, não é que eu tenho passagem, para o lado de casa, como é que você está em casa, então, porque ela se descaga, que tem um paciente, pois se obligationa, só que eu me matei, também não, você vai errar, não, aqui começa Há o sentimento, esse pensamento, para que seationa, para que ela seja não passada, que seja trígar esse estresse, que ela é ansiedade, porque é muito complexo, essa cabeça, não tem tempo, mas, eu já meuto, de um morto, mas... assim, não é uma pessoa, Porque na idade, a gente não tem vício de alcohólico, droga. Não se menciona, a dor não é malo, mas comimento é malo também por causa de obesidade. Todo tipo de males que estão bem junto com a gente, naturalmente. Mas a gente não tem adicção ao sexo também. Porque não busca placer no nosso corpo. Não busca placer para o seu corpo. Não está desenvolvendo. Porque não se emociona com esse fluxo, com a vida. Porque o mundo acaba para mim. O mundo acaba para mim. O mundo acaba para mim. Mas é muito duro. Não, a gente não vai escolher mais. O mundo acaba para o drop-out. Então, sem realizar a falta de conhecimento, tomar uma decisão robusta, tomar uma situação com a gente. E a gente não vai escolher mais. Mas é uma situação robusta, criar outra situação. Uma outra situação. Então, agora eu quero amassar a gente. Olha aqui, eu vou virar gente grande. Acorda com o turma, o turma do passado. Mas eu tenho uma decisão robusta, porque eu não vou me traçar mais. Eu vou me mudar. Porque eu vou me mudar. E eu vou me mudar. Mas eu vou me mudar. Mas eu vou me mudar. Como eu falo, Melissa, quando eu tenho 60 anos, 70 anos, eu lembro do passado. Eu vou me mudar. Eu vou me mudar. Eu vou me mudar. é um trape com estresse, ansiedade e depressão. É outra questão de que não há depressão, não há depressão, não há depressão, não há ansiedade. Isso é um problema, não é outro. Correcto. Quando chega na depressão e estresse, como Melissa mencionou, é uma fase. Uma fase é uma coisa. Você tem que falar com essa hora que acontece agora aqui. Então, a PCI é muito bom. É como eu gosto de falar com o psicólogo. É uma história que eu vou relatar agora. Então, o primeiro capítulo é que a Gabo realiza algo. É coisa que está dentro da cabeça. Agora, por exemplo, na Trabou, dentro da mente, é sapato e não é que dá bobo. Porque a pessoa se senta em nada dentro do mundo, ela diz, abo sapato e acaba para abo, está meu sapato em gusta. Mas se está abo dentro do mundo, mas a gente está dentro do mundo e banda. Afinal, ela chega a Trabou e não é que está feliz. E você não pode considerar um monstro de um bobo? É outra pessoa que é inteligente de um bobo? E você ainda não está um monstro. Porque o monstro está bem tratado. Está bem ribadinho. O monstro está em personalidade de um bobo. E eu porto a jeluzia, a rabia, o ódio. E sim, não está bem caído em monstros. Mas é parte de mim, uma pessoa que não está feliz de um bobo. E acaba começando a pensar em algumas maneiras aqui. Porque a mente, o que você pensa? É de uma inseguridade de uma pessoa também. É imitar. E porto, é uma inseguridade de uma pessoa. Então, é um pensamento que é um bom mundo. Quando você está aqui quando está triste, Melissa, o bom mundo está vira boa realidade, quando não tem realidade de realidade. Sim. Então, é uma coisa que você pensa também é uma boa realidade. Então, como é outro mundo? Pai, um pouco assim. Outra pessoa, como você explicava, Melissa, sorry. Meu nome está feliz. Ainda passou. Minha mente estava batalhinha. Minha mente estava batalhinha. Minha mente estava preocupada. Melissa também disse que não está verdade. Não está verdade. Então, você pode ver que é um coisa que vai ter... Você pode ver que é um inimigo que não existe. Exato. Você pode ver que é uma situação outra. Não tem nada a ver com o caso para justificar o bom pensamento com o mundo. Então, é uma coisa que você deve ver que é uma amistade. Não tem que ver que é uma matrimonio. Não tem que ver que é uma esposa. Então, você pode começar aqui. Não tem que ter pensamento na realidade em qualquer quadro. Então, se você quiser ter uma diferença. No caso sem'mывать. Para não perder 2 camas por sempre, lá nós vamos MICHAEL com o nosso item de porra. Então, você deve ter um teste na página 59 de e-book. Quando essaupszinha oação de seu BOME, Publica numa página 59, lá nós vamos ver que deixa a dizer pré Once aps..." Então, Prinz, o senso é um teste de tincas Sometimes Você pode conseguir é voltar a velar de pessoas. Com você conhece? Diz tu, mas férias só testes para confirmar se vou ter ou não. Então, um seixão de 30 perguntas, testes vou mesmo passar se você está fazendo um bom dano, contestar a seguinte pergunta não com si ou não, a base de quanto sim e quanto não vou contestar, e também me sabe para trás o possível grado de estresse. Esse aí na página 59 tem um mais nossa mira, não? Testes vou mesmo passar se você... Se está noventa e oito? Se está noventa e oito, com grande rabia está e contesta a pergunta não há quem o decidiu, então, naturalmente, isso é bizarro na banda, a base de quanto sim e quanto não vou ter, com uma boa situação de rabia para que você está. Assim, tem mais de não, tem tempo que não come bom de e-book, mas eu quero ver aqui dois dias é o que não tem de conteúdo de e-book. Primeiro que nós vamos abrir para nós ampliando o sentimento de culpa, então, é um sentimento que também é um sentimento que eu vou fazer, que tipo de gente está aqui, está bem de lado, está... Inseguridade. Inseguridade, porque a gente tem que se sentir, que, indiretamente, não é uma palavra assim, zilog, não é assim, não é? Simplesmente, para não sentir que a gente tem que se sentir, que a gente quer para nós, então, assim, é uma maneira que a gente se sentir. Simplesmente, é um sentimento de culpabilidade, aqui está bem, a outra maneira que eu vou mencionar, está relacionada com a decisão de que você está tomando, a decisão de que você está tomando, que você está tomando, então, depois, você está me avisando, quem me manda? Diga uma coisa aqui. Eu vou escolher pareja roba, que eu manda para casa cuba, que eu manda para o estúdio roba, que eu manda para escolher aqui. Não, está minha mamãe, está aqui. Ofém, a gente tem que se sentir um pouco, ou a gente tem que se sentir, um pouco, com a gente tem que se sentir, um sentimento de culpabilidade. Lasto, último, de um ano que acaba, que você tem uma situação com a sociedade, com a gente tomar acção com o bom para o drive-back, sentimento de culpabilidade. Então, tem gente, Melissa, depois de 20 anos, ainda está aqui da visa, se não está para a vizinha tal, o homem está aqui, mas não está aqui uma situação, com a gente, a gente tem uma lupidade, mais rica, para que a visa, com o presente, que não está ecossita na realidade. Então, o sentimento de culpabilidade, onde é um inimigo, um homem mais grande de gente, um câncer, que não tem um número, um câncer que não tem remédio para isso. É a única coisa que eu vou fazer, para poder o sentimento de culpabilidade, estar realístico e realizar, que nós estamos por cometer falhas na vida, por cometer falhas. Ok, eu não tenho que parar de fazer falhas, eu tenho que ir fora de falhas e seguir adelante, por donar, por donar para o mesmo lugar. O sentimento de culpabilidade, é que a pessoa não está por donar para o mesmo. Então, se você não está por donar para o mesmo, aqui também é o ponto, como eu vou mencionar, o horário de Melissa. É simples sentimento de culpabilidade, se você não está por donar para o mesmo, você toma uma decisão, que você afeta o outro. Então, o outro, que pode ajudar a sua vida, para ir adelante, para agregar um valor de felicidade em sua vida, você corre com ele, para o sentimento de culpabilidade. Então, eu também, como eu vou mencionar, que você chega nos 60, 70 anos, que você vai com o sentimento de culpabilidade, um pouco, você vai deportar para 20 anos, então, você vai 50 anos, vai perder praticamente, então, você vai tomar uma decisão, você vai sair com o sentimento de culpabilidade, então, você vai dar uma decisão, não vai perder uma decisão, mas, mas, na fronteira, você vai comendo O que é importante é que a gente tem que fazer e não vai mexer com eles, mas a gente tem uma coisa mental. Então, aqui na hora, a gente vai ficar quieto e... A maneira que eu vi ayer, o pastor Pedro estava com nós, um pastor católico, mas eu quero dizer, no caso, aqui, mirando dentro da minha vida, nós temos uma denominação que é importante, como você quer dizer de Deus, qual a religião que você está, é importância para Deus estar centro, ou parte de cada decisão que você está em vida. Também tem parte de um book aqui, um tempo de criador e um monstro para dentro. E dois últimos temas que nós vamos conversar com nós, nós vamos voltar para o dia de um break, então nós vamos mostrar para vocês com o telefone, ou com o Android, ou qualquer um device que eu vou ter como download a app, sharing para assinar para download o book aqui e eu vou ter um book aqui gratis, na mão de mão de mão, de mão de mão de mão, que eu vou começar a descer ao mês. É poder de esperança vencendo depressão, ansiedade, culpabilidade e estresse. Nós vamos para um break, agora nós vamos para a parte final junto com o Renisca. O primeiro dia, de alguma maneira, não sabia se nós estou conversando, e o poder de esperança vencendo depressão, ansiedade, culpabilidade e também estresse. Um dia, outro teste, que eu tenho na página 91, tem uma relação íntima entre certa comportação e culpabilidade, que é parte do teste de culpabilidade, então eu tenho duas perguntas, uma pergunta interessante, está sete com oito, avisame, não? Eu vou te ver, eu vou te preocupar, agora um coisa que não sai perfeito, eu tenho que contestar naturalmente sim ou não, então depois eu vou te ver quanto sim e quanto não, então eu tenho uma indicação, mais ou menos, vou te ver exercício não psicológico, que eu falo assim internacionalmente, que é o grado de culpabilidade, eu tenho sim ou não. Pregunta 8, vou te sentir excessivamente molestia, com falta de puntualidade, uma coisa mais simples mesmo, quando eu estou a dizer que eu tenho vários dias de bom dia, eu estou a perguntar, então eu vou te ver e contesta. Algo que eu não estou a falar agora, é uma parte de estresse, ansiedade, quando eu estou a ir para uma depressão, quando eu estou a criar uma imagem, uma máscara, para pretender para o mundo, e se eu for ela ficar feliz, no entero feliz. Na verdade, метada de pensar agora, por exemplo, eu tenho uma melissa na casa, porque eu tenho uma cor, quando eu venho para a casa, vou me assentar outra melissa no povo, e atender. Isso conta para a gente que conheci, isso conta para a gente que não conhece, pode, simplesmente, para o trabalho, para a escola, botar uma pessoa na casa, porque eu tenho uma cor, quando eu venho para casa, eu tenho uma empresa de amor, criado uma máscara e se eu for ela ficar feliz, e atende a pessoa. Algo que é muito grande, é que você pode criar um estresse enorme dentro de uma pessoa. Você sabe, Melissa, quanto gente, assim, na maneira como você menciona, como Melissa menciona aqui, não tem mais idade, não tem mais personalidade. Então, você tem mais uma forma, e muito, você sabe, quanto é muito, você não tem mais livre na escola para a mulher, e agora na minha casa, você tem mais uma outra coisa. Quanto é muito? Olha aqui, agora a mamãe vai amanhã ou amanhã ou amanhã, ela não pode querer qualquer mulher que você conhece. Porque eu tenho muito. Gente grande, agora não tem mais trabalho. Não tem mais trabalho, não tem mais trabalho. É melhor trabalho, trabalho exemplar. Mas agora não chega a casa, uau, completamente outra pessoa. Isso conta para a gente homem, isso conta para a gente mulher. Quando eu viajando na casa, olha aqui, pleitamento, desundramento. A outra vez, Melissa, ela está na sinta, na missa, junto, abraçar, família feliz. Sim, sim. A hora não é casa e família. Abre mente aí, lá, sim. Lá, sim. Lá, sim, não se cabe para ser. Champanha, feliz anha, sonrisa, família feliz. Para a hora não chegar a casa, baixe, escuridade. E assim, tem máscara. É máscara que está causando estresse. Mas eu tenho que pensar cada vez que eu tenho que switch. Eu tenho que switch. A menina que eu tenho que ver, eu tenho que parar quieto, realizar o que é que eu passo aí e porto uma palavra de aliento para outra gente. Eu porto um outro ano que está passando de mim, é uma coisa que é melhor. O lugar de creia é personalidade perfeita como eu estou a criar aí. Eu não te imaginava como eu estou a dar certo para o outro mês, e o que eu estou a passar, ou o que está passando de mim, para eu ajudar outra gente. Correto. Então, é parte que está a mim, Melissa, nós, 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 eu não quero a, nós quero a, nós quero a, para nós, para seguir simba e ribaça. É trauma psicológico. Você sabe que é parte, como Melissa mencionou, de máscara, e tem que ver com trauma psicológico. Que também, para o motivo de depressão, stress, ansiedade, toma decisão, ribaça, se você conseguir um abo, está correto. Para engelar que está dentro do mundo só, e se você está existindo, se você está seguindo, está causando trauma psicológico. Então, trauma psicológico também vai assinar profissional, com uma maneira de mencionar essa riba, que você está perdendo inteira e qualidade de vida. Trauma psicológico está criando debilidade de carácter que você não tem. Para sombra Melissa, se algo que o Renisca, o Renisca, não a gusta, Renisca, creia seu mundo. Dentro do mês aqui, Renisca, está tomando decisão, vai ser uma debilidade de carácter de Melissa. Então, o que está acontecendo? Porque Renisca não tem debilidade de carácter, mas o Renisca também está atuando por algum tipo de debilidade. Ainda não tem debilidade de carácter. Então, o Renisca não tem debilidade de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter de carácter. Então, o Renisca ainda não tem o que está desenvolvendo. Então, você começa a virar uma renda do que o Renisca não está correto. Então, isso passa o que está acontecendo. Então, isso acontece com um trauma psicológico em Riba. Então, no capítulo 5 de e-book, é o Papa e o Papa e o Renisca. Então, o Renisca só vai fazer isso até o momento que você não está quieto para enfrentar. Aí você me pergunta se você está se sentindo aqui. O que é isso aqui? O que é a intenção de trazer isso aqui? O que é mais pequeno aqui? Não, o que é mais pequeno aqui? A meta vira menos pessoas. Nós estamos muito mais portando a coisa que é uma boa felicidade. Então, isso é uma maneira importante para começar a reconhecer o que é verdade a felicidade, se é uma parede, está um trabalho. O que é o material que está muito mais querendo? O que é a felicidade? 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 Então, isso é uma parte de conhecer o mesmo. Exato. Mas a felicidade é um esforço. Não existe um televidente que está feliz 24 horas, feliz, feliz, feliz. O que é bom é que você vai dizer com a situação, você vai escolher o correto para conversar com você, com a emoção. No fim do caso, a gente tem uma bola de emoção no surdo. Mas é importante que você vai comparar com a emoção no momento, mas é a felicidade que você vai parecer feliz ou não. O que é a felicidade? O que é que a felicidade não vai ser em nenhum parede? Ou não vai ser em nenhum trabalho? 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 Esses que você vai tomar a forma de sua personalidade. Dê-lhe com o que diz. Dê-lhe que mostra para ele. se Melissa seme algo de mim mundo e vou pensar todas as coisas de Melissa porque tem um momento com o meu deal com o meu e eu vou papia com Melissa e agora eu posso alucinar e agora com o meu papia com Melissa eu tenho que compreender que Melissa tem um outro mundo sem mim com também debilidade de carácter e emociona minhas coisas com mim que minhas coisas com a minha arranha e rea de rabia mas sinto com a rabia meu deus tem que compreender como Melissa está com o mesmo direto com mim é importante para a papia para a porta uma pessoa para o mesmo para a papia não sabe se a pessoa aceita não sabe como a pessoa não aceita mas aceita para o mesmo 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 tranquila mesmo 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 Melissa querendo agora que fãs Eu ensinei que o Deus está no primeiro lugar da minha vida, claro, se eu não sei onde é. Um reino está mirando, passa de uma situação difícil e não pode compreender como você está mais. Quando eu estava fazendo trabalho, como eu posso dizer com a situação que você está, como eu posso seguir mais adelante a pesar. Então, agora que eu estou dizendo com você mesmo, eu vou conhecer você mesmo, eu vou emocionar, agora que eu estou sentindo, eu vou rabiar. Quando eu estou pensando, eu estou sentindo, eu vou descobrir duas coisas, eu vou chegar, eu vou dar a gente aqui, ou eu vou chegar a traicionar a gente aqui, com, por exemplo, todas as consequências, não é? Eu vou dar uma dor, ou eu vou parar quieto e pensar, ok, qual é a melhor coisa que eu estou a tomar? Qual é a decisão que eu estou a tomar nesse momento aqui? Pai, dê-la com a minha mente. Agora que a emoção de rabia aqui vai, ela vai, ela vai, mas dê-la com a minha mente, porque se pensa tranquilo, eu vou dar a ideia. Isso é importante. A primeira reacção, eu vi a tua reacção malo. A primeira reacção, eu vi a tua reacção mal. Eu vou dizer, eu estou assim na realidade, eu vou dizer com a Melissa. Eu estou assim na realidade, ok? De como eu estou a realidade? O que eu estou a falar com a minha realidade? Eu estou insegura de mim mesmo? Acaso a Melissa está melhor comigo? Para que eu tenho que pensar que está melhor comigo? De como eu estou a falar com a minha mente, eu estou a pensar assim aqui. Não, eu estou a agradecer a Deus como eu estou a falar com a Melissa. Great com a Melissa vai bom. Não, eu estou a falar com a Melissa, eu estou a agradecer a Melissa, eu estou a agradecer a Melissa. Eu não estou a agradecer a mim ainda. Deus tem um outro agradecer para mim. Cada um mundo, um mundo, um pouco, eu vou pegar, você vai dizer, ah, não, agora a Melissa está a chorar, eu estou a chorar. Se Deus está a agradecer a ela, eu estou a agradecer. Eu estou a agradecer a todos nós, eu estou a agradecer a gente. Orgulho. Para o motivo de que eu estou orgulhoso, eu não estava com o papo com Melissa e disse Melissa, você é que você vai me ajudar. Para o motivo de orgulho, porque eu estava matando para mim. Eu estava virando uma smile com Melissa, mas para mim, eu tinha um ódio. Quando eu estava dizendo, você tem um bom inimigo na cerca. Agora, você tem um bom inimigo na cerca, você está aqui, você está desenvolvendo assim. Você está desenvolvendo uma máscara de uma maneira de mencionar. Eu estava com o papo com Melissa, depois eu saia do meu inimigo. Então, eu estava destruindo a hipocresia. Então, isso é um monstro para ele. Eu estava aparentando uma coisa que eu não estava. Então, a parte disso, é orgulho. É orgulho. É ilusia. Eu estava atingindo uma característica de uma coisa que você está fazendo. Porque você está bem. E você está fazendo algo de tipo um psíquota. É o motivo de uma coisa que você está dizendo. Quando você está dizendo que você está fazendo o bom isso, eu fico para você. Então, para você estava fazendo algo, ela queria saber seu bom. Nós nos achamos as experiências realidades. O lugar está completamente Outro coisa Tem um momento Que faz sua realidade É um monstro Que é um monstro É uma característica Que a gente não pode ver É algo com algo Sosa Dialogando com Deus Analisando o mesmo E olha Deus Por mostrar E aceitando Que Deus pode ajudá-lo com ele Segura, segura E esse é um texto É um texto É um texto de criador Não sei, é que não sei Mas nós temos visto É um livro que É um livro que Não é um livro completamente De Deus Mas o que eu não aviso É importante É para todos os livros Que não é um livro De Deus Não é um livro Não importa qual é a denominação Porque é um livro que 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 é um livro Mas não significa Que é um livro Que é um livro Exatamente Nós acabamos de celebrar O nascimento de Jesus O nascimento de Jesus Que morte de Jesus É para salvar seres humanos É essa unificação De nascimento Agora que Jesus Vem no mundo Para nascar Para salvar seres humanos E não vem no céu Para salvar a religião Em religião É um grupo eu tenho estudos, eu tenho um bom dia. Também chega um caminho que eu tenho que dizer, não, é coisa aqui, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que chegar no caminho, porque o Espírito Santo está aqui. Mas a minha hora, eu penso diferente, porque eu não tenho que fazer. Se nós falamos de estresse, ansiedade, maldade, câncer, todo tipo de coisa que a sociedade do mundo aqui, não tem religião, não tem câncer, não tem atlantista, não tem pentecostal, não tem católico, não tem júnior. Vista para pensar que Deus ajudou, não é verdade? Está abo com o que Deus fez. Agora, quando eu tenho estresse, está abo com o que Deus. Religião está ajudada, para a criança, quando eu tenho conhecimento da Bíblia, está ajudada, mas é diferente de uma vida. Está Deus. Tem relação com Deus, tem comunicação com Deus, porque o Espírito Santo guia para o estúdio e a palavra que eu vou ganhar netamente o que eu vou me fazer. O que eu falo, eu também sabia, um porcentagem, assim, de quotes, que eu não conheço que eu escrevo no Facebook, dito e proverbio, que eu não conheço, 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 que eu conheço em Bíblia, onde é o livro de Bíblia, especificamente, que eu chamo de proverbio, a maioria dos nossos números, que eu assustos di entrada, que foi pela palavra de Deus. Mas eu escrevo em Bíblia, que eu acho que eu digo, mas é mais importante. Mesmo cada pessoa Packard, tem medo de papo e de Deus, medo de acertar. Mas também estou местando aqui em casa, especialmente na web de Deus, eu aprendo que se costa a cada pessoa. Então, isso aí também está vindo diante de um bug aqui, o poder de esperança. Então, isso aí está vindo diante de um bug. Correto. Então, eu vou mencionar, a gente pode sentir verdade no mundo de papo econômico, que papo é de Deus. Mas você sabe que está a ironia, Melissa? O erro seco, o batim, está de Deus. Bom, não que papo é de Deus, mas eu vou ajudar o nosso corpo. Eu vou ajudar o nosso trabalho. Eu vou ajudar o nosso trabalho. Eu vou ajudar o nosso saúde. Para nós sermos egoístas. Segura, segura. Obrigada. É acogida. Obrigada. É acogida. Obrigada. É acogida. É acogida. É acogida. E não está um boqui, pois tem gente que tem medo de... Passou-me-te católico? Não é esse boqui adventista. Passou-me-te a um Pentecostal? Não é esse boqui adventista. O boqui está muito suave, está saindo fora de cena adventista, mas o boqui está papilhão de situações de vida e não está marabona. Nenhum, nenhuma religião. Pois me invita-vos a um tour, então me mostra-vos. E agora aí, com você download a app, mostrando um rato sem minha câmera, porque aqui não é um rato assim, com você download a app. Agora, você vai no meu Play Store, no caso de Samsung ou Apple Store, você busca Sharing Hope. Não se liga, você vai ver ele aqui. E o nome da app chama Sharing Hope. Você vai ver aqui, aqui. Aqui, Sharing Hope. É um bloqui verde, como um boqui de banda. Você está primeiro aqui. Você download a app e você instala. No momento em que você instala, naturalmente, você toma seu tempo para instalar um boqui. Importante, logueira, não é isso que você precisa, tanto tempo e você está basicamente a download aqui. É um website, ou é um app, é um app internacional. Correto. Mas se você for um app internacional aqui, você vai no mundo, certo? Você acha que você vai comer e não é isso que é mundo aqui? Sim. Você quer esse idioma? Sim. Não, mas aqui não. Agora eu vou pedir o Continuo, aqui não é Share, aqui não é Share, vou pedir o que eu vou pedir o que eu vou pedir o que eu vou pedir. Ok. Vou pedir o Continuo. Segue e vai, Melissa. Sim. Ok. Agora aqui, até arriba, até arriba, eu vou pedir o símbolo do mundo. É mundo aqui não? Ok, aqui não. Aqui não. Agora você pode clicar aqui. Eu vou pedir o idioma. Ok, aqui não. Então, eu vou deixar aqui o pavimento para o pavimento. E eu vou deixar o pavimento para o pavimento. Se você não tem o app para o pavimento, você vai fazer três buques. É uma app internacional para você buscar para o pavimento. Aqui não tem três buques, outros que eu vou ler. Porque você não conhece o poder de esperança. Vou ler o buque. Então, eu vou ficar com o buque aqui. É mesmo hardcopy que você não tem a minha. Aqui não tem a mesma coisa, tem a minha app. Vou fazer anotação, vou fazer todos os testes online. Se eu vou ler, se eu for safe, é a app do meu library. Então, é muito útil mesmo. Nenhum gasto não tem a mesma coisa. Seja e-book hardcopy com o engelho, não tem mais. Se acaba completamente. O último momento, você não tem que ter uma mesa. Não acaba, não tem mais. Então, se você está interessado, você pode download a app. Você pode e-book. Se você não quer ser o pavimento em inglês, é disponível, mas é disponível no pavimento também. É disponível no pavimento atualmente. Então, vamos analisar bastante o tema. Isso é importante, compreender o que está acontecendo no buque. RENISCA, eu espero que vocês tenham a ver no nosso canal. Eu espero que vocês tenham a ver no nosso canal. Eu espero que vocês tenham a ver no nosso telefone. Depois do Facebook, o Tremerdia, que avisamos que vocês tenham a ver no nosso canal. Para nós conhecer o nosso canal. Um pouco mais, eu espero que vocês tenham a ver no meu livro. E vocês tenham a ver no nosso canal. E vocês vão anunciar que está digital. Para nós conversarmos com vocês no começo de ano. Bom mensagem, salindo para o poder de esperança. Para todos os que estão olhando para nós, sem arrancarmos a nossa religião. O que é o que é mais importante? Para mim, um bom mensagem. Eu digo que isso é uma dislexia por isso. Aqui está. Então, eu vou expandir a letra. E a grandeza que você conhece desde já. Ok. E a riba app? Sim, a riba app. Não é indispensável para você. Ok. E vinha na minha última palavra. Televidente. Download. E a app aqui. A riba do telefone. Download. Para sombra. Sabedoria, não? Conhecimento. Para evitar que tenha roupa e dolor em vida. E não tem uma melhor coisa para começar a ano. Doar de simplesmente connocebo mesmo. Connocebo mesmo não está mal na religião. Também é porta de determinação adventista. Mas agora vou ler esse e-book aqui. Querê-me-lo. E faz uma diferença de uma boa vida personalmente. Pode simplesmente subir para o Google Play. Um clique. Download a app. Então eu vou ganhar o e-book Poder e Esperança. Ok. Renisca, obrigado por estar junto conosco. Obrigado por tomar tanto tempo. Porque eu vou ficar junto com minha ava. Televidente. Um dia mais. É Poder e Esperança. Download o e-book completamente gratis. Que seria a app. Sharing Hope. Sharing Hope. E não vou estar aqui. Vou deixar aqui para mim. Então eu vou botar aqui. E vou botar aqui. E vou botar aqui. E vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. Vou botar aqui. Então eu vou botar aqui. 6854037. 6854037. Se vou pegar. Llamame e me te ajudam. Great. Renisca, dame-me a mais. Dane-me a mais. Televidente, nós estamos bem para um break. Agora nós vamos em back. Nós temos dois item. Nós vamos mostrar um e-mail. Especialmente na temporada de carnaval aqui. Algum coisa que te atraja. Mas também uma celebração de esteja em Hamid. Quando nós vamos estar aqui no fim de ano. E aí que nós queremos compartilhar com o abo. Nossu televidente. Nós estamos bem para um break. Então dizem que nós estamos bem com mais. Tchau.